Fala galera, beleza? Aqui é o Renan do canal Refrigo com Fritas. E galera, vamos trazer então novamente a série Jogando e Imitando, onde eu trago vídeos de gameplay com facecam no canal, né? Muitas pessoas têm pedido pra fazer de novo, e muitas pessoas têm me pedido pra fazer facecam com Padre Quemedo. Bom, eu quero trazer facecam com Padre Quemedo, só que eu não sei se vai ficar bom, porque geralmente eu jogo com as luzes apagadas, e pra dar um pouco mais de clima no jogo, né? E eu vou tentar, se der certo eu jogo a facecam, se não der eu não vou jogar. Então vamos continuar aqui, então eu quero jogar um Black Ops 2 de novo, né? Porque semana passada eu já joguei um Battlefield 4, então eu vou trazer um pouquinho de Black Ops 2, um TDM, vamos achar uma sala que tenha começado uma partida agora, né? Vamos lá, já volto, já volto! Mas olha só, achamos uma sala vazia, onde a gente tá perdendo já, já começou perdendo. Opa, eu vi um cara aqui, ai, 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 já comecei morrendo, já comecei morrendo, já estou com raiva, tá? Eu tô com a minha N94, que vale mais do que dinheiro! Já morreu, já morreu, já morreu, Ai, tem um cara lá, vai, C4 na cara! Não deu, tem um cara aqui, tem um cara aqui, muita calma, calma, cadê? Ah, ai, ele vai matar, vai matar! Calma, vamos com calma, vamos com calma! Aqui! Filha da mãe, tava escamuflado! Filha da mãe desgraçada! Você está ferrado, rapaz, eu vou te matar! Ai, eu vou te matar! Eu vou jogar uma C4, que vale mais, a C4 mal, presta atenção, né? Oi, quase pegou! Ah, já pegou! Cagava, vai de calma, vai com calma! Ah, eita, lógico! Na canela, tiro na canela! Agora vai vir gente lá de cima, só que não, só que não, vai vir gente de cá, eu acho que vai vir gente de lá! Agora também não vai não, pé, pera, calma, calma! Joga lá em cima e a... Oi, tá nóis, desgraçado! Eu achei que ele vem pulando e me assustou, filha da mãe, filha da mãe! Vamos tentar de novo matar o cara que vai vir de lá! Guardi, 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 guardi! Oi, pegou! Ai, morreu na C4! Morreu na C4! Ai, vou morrer! Morreu de novo, filha da mãe! Ai, 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 ai! Filha da mãe, vi ferro! Que ódio que você me deu, rapaz! Você me deixou com ódio, rapaz! Você me deixou com ódio, tá certo? E você está vendo essa gameplay, eu te odeio! Tem a sensação... Oi! Ai, eu escutei o Andazio! Vem com essa doce não, desgraçado, sem dente, filha da mãe! Vai vir de cá! Vai vir de cá! Agora não, é de cima! Ai! Eu assustei um pouquinho, mas, 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 foi nada! Vai vir de gente ali, presta atenção! Que isso, rapaz! Ih, já, já vi que tem um cara aqui que está de hack, que é o Novak! Olha só, filha da mãe! Já tem o hack no jogo! Aê, que beleza, aê, aê, sai da minha frente, vou ficar aqui dentro! Vou ficar aqui dentro, ó! Que isso, que que é isso, que que é isso, rapaz! Dá licença, dá licença, vai embora! Cadê? Morre também! Filha da mãe, filha da mãe! Vai perder! Eu não sei se você está de hack, mas você é muito jovem, rapaz! Morre em você, hein! Morre em você! Ih, agora é eu que morro, quer ver? Presta atenção! Oi! Ai! Filha da mãe, Novak, desgraçado, sem dente, da mãe! Ai, está atirando em mim! Calma, cá! Eu estou ficando com um pouquinho de ódio de você, rapaz! Ninguém destrói, ninguém destrói, destrói! Foi embora! Agora veio um monte de coisa, pelo amor de Deus! Agora deita, deita, cá! Calma, cá! Calma! Atira na sua mãe! Vai morrer na sua equação, só de sacanagem, ó! Oi! Eu adoro matar na sua equação! Ah, eu adoro matar na sua equação! Ai, tem alguém atirando em mim! Calma, tem alguém atirando no Silvão! Tem alguém... Tem alguém atirando no Silvão, mas ninguém vai matar meus amigos não, rapaz! Tem gente aqui! Ah, não! Que nubixe, rapaz! Meu Deus do céu! Que pena! Que pena! Que vergonha! Que vergonha! Que vergonha! Calma, 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 leva no coco! Ai, vou morrer para aquele ali! Eu não consegui mirar na cabeça, chego, estou no mouse, chego, estou no mouse! Não, pega de volta, pega de volta! Não, desgraça! Ah, não era para pegar, não era para explodir! Filha da mãe, Liminha! Ô, Liminha! Me ajuda! Ai, não vai perder, não vai perder! Eu quero ver esse Novak jogando, rapaz! Os caras, tadinhos, usando aí, tá usando aí em bot! Aqueles negócios que fica na água, não! Não é aquele negócio da água, não! Não é aquele negócio que fica na água, não! Olha só, que desgraça! Ah, eu vou ver a gameplay dele! Eu vou ver a gameplay dele, na hora que ele mata! Ai! Eu vou matar o desgraçado na faca agora! É agora! Não deu certo, não! Não deu certo, não! Ai! Não, mas isso é um desgraçado mesmo, que usa a em bot na casa da tia! Isso, isso aqui é pior que eu! Ai! Nossa! Ai! Como eu sou burro, gente! Como eu sou anta, Jesus amado! Como eu sou burro! Oi! Pegou no ringue! Esse cara já chega atirando! Filha da mãe! Filha da mãe! Vou te matar! Eu vou matar a sua família! Eu vou... Oi! Matei barado! Eu vou matar a sua família, Novak, desgraçado! Oi! Filha da mãe! Morri nessa bosta! Ei! Morriu pro hack! Aê! Oi! Rock, ele vinha! Vem pra cá, mozinho! Oi! 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 Tem que confrita, eu te amo! Ah, vai usar o hack lá no inferno, desgraçado! Vai usar o hack lá na casa da sua tia! É o desgraçado, Novak, cheirador de cocaína! Um grande abraço pra vocês e até mais! Perdemos por causa do hack! Desgraçado, não sei se é hack não, mas... Eu, eu, Silvio Santos Abravanel! Vai, jogado! O cara tá falando ali, mas ele não sabe! Ele não sabe que sou eu, desgraçado! Ah, vai, vai! Vou matar a sua família, Novak! Fui! Até mais!